E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje galera, eu venho trazendo aqui imagens de chuva, noite inteira de chuva aqui na cidade de Coremas, da Paraíba. Tô aqui ó, gravando aqui, fazendo a abertura desse vídeo aqui ó, das margens da barragem de mãe d'água. Veja só esse espelhão d'água aqui, graças a Deus, divino Espírito Santo, tá pegando volume de água bom aqui galera. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, as imagens da chuva de ontem. Foi isso aí galera, vocês acompanharam comigo aí a chuva de ontem aqui na cidade de Coremas. Bastante chuva, graças a Deus, começou logo de meio dia, deu aquela trégua e depois iniciou a noite. E foi a noite inteira de chuva galera. E ó, eu vou encerrar esse vídeo aqui ó, as margens da barragem de mãe d'água. O próximo vídeo, estarei fazendo vídeo aqui ó, na barragem de mãe d'água, para mostrar para vocês como é que está aqui na barragem de mãe d'água. Fique atento aí, que eu vou estar logo lançando o vídeo aqui ó, da barragem de mãe d'água, para a gente ver como é que está aqui, decorrer dessa chuva galera. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com essas imagens aqui ó, barragem de mãe d'água. E aí